ZOMBIE APOCALYPSE Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com a segunda parte do tutorial de como fazer um banho antes de Minecraft no cinema parte do focoshop, parte 2 no focoshop galera, passou de um mês e não consegui crassar a segunda parte mas vou crassar agora, tá? Pra começar vocês vão lá no pack, tá? Nesse pack aqui que calca o gold na descrição, tá? Pack com tutorial Aqui eu vou extrair aqui pra ficar mais fácil Aí aqui vocês só vão pegar o que é que o focoshop, tá? Geocooko Banner By Sarama 3 Os críticos que eles sempre estão na descrição do sunco com o canal, tá? Só quem parou com o canal faz uns, deixa eu ficar aqui 4 anos Mas tem uma força a ele, tá? Que partiu aqui Bom, que aí tem aqui os funks que eu selecionei, tá? Galera Para vocês Para vocês Sarem, tá? Pega os tipos de funks, tá? Para se acontecer que eu atualizar tipo por mais funks, eu atualizo aí no pack, tá? Mas por enquanto já são esses daqui, tá? Eu vou mostrar Eu vou mostrar O que vão começar é Criar arquivo Abrir aí vocês vão Aonde vocês saltaram a parte que o cinema 4p de vocês No caso saltei aqui, tá? Aí eu seleciono os cores E o meu eu não tirei o funko Mas eu acho que até que bugou o cinema 4p Mas eu acho que até que bugou o cinema 4p Espera aí Eu acho que eu consegui Eu não consegui, eu vou fazer a parte do cinema 4p e só volto Eu acho que Eu vou deixar aqui a outra pnc Porque como vocês viram Eu coloquei esse skin Mas é Vocês irão O saltesco Para cá Aí Caso se vocês queiram aumentar É com o que, tá? Para aumentar Aí vocês tem essa opção aqui E Tirem a parte que ficou para fora Com o banner, tá? Aí vocês arrastam a skin De vocês, tá? E colocam nesse lado aqui Ou nesse Aí vocês escolhem, tá? No caso Eu peço aqui mesmo Aí vocês Façam a mesma coisa Tirei a parte que ficou para fora Com o banner, tá? Aí Agora Vocês vão vir aqui em Funcos Escolhem uma, tá? Que vocês queiram pôr, tá? No caso Eu vou escolher qualquer, tá? Bom Só escolhem um Funco Aí vocês vem aqui Marquem essa opção Efeitos Para ficar um efeito no banner E marquem em texto Aí o texto vocês pulsam aqui para cima Aí vocês podem Colocar aqui, tá? O texto Tá? Tipo Vamos supor Tá? Aqui Escreva-se Daí vocês podem Pôr Vamos supor Seça Vem 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 aí eu tiro, então aí é aqui cá cá, aí é só você enfiar aqui arquivo, salpar, aí vocês salpam aonde querem cá, depois eu vou salpar em cima do banner antigo com o canal calca, aí sacar sal, aí você pode pensar, e aqui cá cá, o banner, aí para você corre em seu canal, você só vem aqui cá, aí vocês vem aqui, e passei a roupa e o cifox, aí vocês vem e pegam o banner que se fosse aí, saiu que vocês salparam cá, aí tá, aí o banner saca, prontinho cá, então é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu quero até pedir para vocês irem para minha comunidade gamer, cá, na fórum meios, cá, e criam com cá lá e participam cá, e me seguem no Instagram cá, o link tá aí na descrição, se gostaram desse vídeo, esquece seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, falou! E aí